Solar Supermercados realiza sorteio de um carro zero quilômetro. O Solar Supermercados de Santa Cruz das Palmeiras realizou publicamente no domingo do dia 10 às 14 horas o sorteio de um carro novo Uno zero quilômetro e mais 13 prêmios, além de prêmios extras para os clientes que estavam presentes no local. Confira os ganhadores. Uma churrasqueira, Antônio Fermínio da Silva. Um tanquinho lava mais, Vanessa Fernanda Gomes. Vanessa Fernanda Gomes, mais baixo. Uma, 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 dois, três, cinco. Vanessa Fernanda Gomes. O monitor LED 16 polegadas, Paulo César Batista dos Santos. Vila, Graças, número 83, Paulo César Batista. Carlos Eduardo Bittencourt. Carlos Eduardo Bittencourt. O ferro de passar roupas a vapor, Silvia Helena Zanata Pinto. Ele foi o número 20, Silvia Zanata Pinto. Uma batedeira, Vinícius Feitosa. Vinícius Feitosa, Bruna Plaza, número 30. Água TV Nerd, 32 polegadas, Rosa Costa dos Santos. Elisão Bortoloto, 255. Casa Costa dos Santos. Rua, Elisão Bortoloto, 255. Uma cafeteira elétrica, Geralda Soares. O que é o Espírito Pereira, nós, 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 nós. Geralda Soares. Um jogo de panelas, cinco pés. João Pedro Deodato da Silva. João Pedro Deodato da Silva. Rua, Androjo Marlouti, 4, 3, 2. Um espremedor de fruta. Marília Pereira de Almeida. Marília Pereira de Almeida. Rua, João Maronjo, 2, 2. Uma sanduicheira. Atinho Marconi Neto. Atinho Marconi Neto. Número 8, Rua Joaquim, Ramos, número 37. Um liquidificador, então, Manuel Baquinístico. Uma TV LED de 42 polegadas, Antônia J.C. Silva. Vamos lá, Manuel Pires de Campos, número 161. E o mais esperado, um carro novo Uno zero quilômetro. Aqui está o felizardo do carro, todo mundo viu o que foi. Sete, um pouco certo. Primeira fase, meu amigo, eu falei que eu ia terminar. Mas, por favor, sete. 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 A ganhadora foi Luísa de Toledo de Oliveira. Rua Maio Luiz Elias, 101. Luísa Oliveira. Vamos ligar para a gente? Vamos ligar. Vamos ligar. Gente, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Meu muito obrigado por todo o coração de vocês. Se o Solar está aqui, se o Solar está fazendo isso, devemos a vocês, tá? Aqui, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado por tudo que vocês têm feito pela nossa empresa e pela nossa família. Nossa, muito obrigado, tá? Um ano que vem. Nós estamos com um dos proprietários do Solar Supermercados que vai contar para a gente o que foi o sorteio, Marquinha. Foi um sucesso. Estamos correspondendo com a cidade nos acolheu de braços abertos, braços abertos. É uma felicidade. Eu sei que, tomara que seja, que a pessoa ganhando faça um ótimo aproveito do veículo zero quilômetro. Foi uma sequência, acho que de 15 prêmios, não tenho muita certeza, mas o que me deixou assim muito contente também foi que isso prova que a cidade acolheu o Solar Supermercado de braços abertos, que todos os bairros da cidade foi contemplado. Isso pra nós é uma satisfação saber que estamos atendendo a todos os bairros da cidade, a todas as famílias de lugares distintos. Isso pra nós é uma satisfação, tanto de um bairro quanto de outro. Isso pra nós prova a nossa, a fidelidade hoje com o nosso cliente. Nós viemos pra cá, estamos trabalhando e o pessoal tá correspondendo com a gente. Isso pra nós é muito importante. Marcos, parabéns ao Solar Supermercado, parabéns às mães, parabéns a nós mulheres que somos brasileiros e que nós temos um dia especial pra nós, dia da vida. Eu gostaria de aproveitar o negócio. Eu gostaria de agradecer a todas as mães. É uma felicidade, não tem coisa melhor no mundo do que uma mãe. Mãe, mãe existe, mãe, é uma coisa inexplicável. Parabéns a todos vocês pelo seu dia e muito obrigado por você. Solar Supermercados, muito mais moderno. Mais espaço, mais variedades. Atendimento de primeira e preços baixos. Lanchonete com chope Antártica. Açougue, padaria e o melhor hortifrute da cidade. Amplo estacionamento. Solar Supermercados, saia de carrinho cheio. E a cada cinquenta reais em compras, você concorre a um carro zero quilômetro. E mais dez prêmios para você. Solar Supermercados, cem por cento você. Em Santa Cruz das Palmeiras. E a cada cinquenta reais.